Isabel Geraldo está há seis anos na presidência dos gigantes de Mangualdo. Em três mandatos, o destaque vai para a subida da equipa sénior à 2ª Divisão Nacional de Futsal. Hoje ficamos a conhecer um pouco mais desta história de sucesso. Isabel, boa noite. Obrigado por nos receber aqui na vossa casa. Agora num dos treinos da equipa sénior. Isabel, são já há seis anos na liderança dos gigantes de Mangualdo. Algo pouco comum de se ver, uma mulher na liderança de um clube, mas algo cada vez mais comum. Perguntava-lhe como é que está a ser assumir este desafio. Pronto, este desafio foi lançado pelo presidente anterior, em que o associativismo tem destas coisas, não é? Começa a haver desgaste e não é fácil. E há necessidade de uma mudança. E há necessidade de uma mudança. Pronto, inicialmente sempre disse que não. Mas depois acabei por aceitar o desafio. Na altura, como foi dito, foi vamos mudar a cara do Magírus. Dar aqui um ar novo à casa. E pronto, e lá aceitei, também com muito suporte familiar, que tem que haver, porque senão não conseguiria estar aqui. Porque depende de muitas horas, de muito trabalho. E lá está um presidente que não é só de um escalão, é do clube todo e é que tem que acompanhar praticamente tudo o que é. Sim, tento acompanhar os escalões todos, desde os mais pequenos, desde os 4 anos, até depois aos séniores, que começam dos 18 para cima. E aí já há, digamos que uma autonomia maior em termos de equipa? Sim. Talvez na parte mais nova existe um maior controle, digamos assim, da parte de presidência, no sentido de acompanhar. Sim, eu tento acompanhar os escalões todos, mas a verdade é que eu estou mais inserida na parte dos pequeninos. Os petits e traquinas são crianças entre os 4 e os 9, os 9 anos, em que foi onde eu comecei, foi onde eu... E até porque é a maior aposta do clube, dos gigantes, é na formação. Sim, sim, sim. A aposta mesmo do clube era a formação. Tanto que os séniores foram criados, foi uma equipa criada há pouco tempo. Nós, no primeiro ano que estivemos, eu falo por mim e pela direção, era só a formação. Mas depois sentimos necessidade de... Os júniores chegam ali ao patamar dos júniores, não têm continuidade, então quisemos dar continuidade dentro do clube. Dar oportunidade aos jogadores da terra de continuarem também a evoluir dentro do próprio clube. Para não chegarem ali e terem que optar por outros clubes, claro que o atleta tem sempre o direito de opção. Mas sim, a equipa sénior veio nesse sentido e pronto, e depois continuamos a trabalhar. O treinador também se envolveu, também começou a trazer atletas para o clube, com os que tínhamos, com os que vão subindo, porque chegam ali aos júniores... É uma aposta constante, ao fim e ao cabo, porque os júniores estão sempre a acabar o tempo de alguns atletas, que dão um poço certamente de transição. Exatamente, é mais nesse sentido até que apostámos na equipa sénior, sim. Falando na equipa sénior, nestes seis anos, vai no sexto ano de presidência, nestes seis anos é certamente o marco mais histórico, enquanto líder deste clube, a subida aos campeonatos nacionais, na altura da divisão de honra para a segunda divisão de profissão. Sim. Na altura, já foi numa época típica, em que não terminámos o campeonato, e havia três equipas em que estávamos exatamente com os mesmos pontos. Então aquilo, claro que a sessão teve que levar ao pormenor jogos, golos... Golos, tudo e mais alguma coisa para decidir. Analisando tudo, subiu o tabuasse, e depois há uma equipa que desiste, a nível nacional, e foi lançado o convite aos gigantes. Já não estávamos a contar, é verdade. Quando o Covid foi lançado, já não estávamos a contar ir, até porque, e bem, tinha ido o tabuasse. E pronto, tivemos que decidir em quase 24 horas. E foi algo que, lá está, por ser tão em cima, também já exigiu aqui uma preparação muito rápida. Completamente, porque nós tivemos 24 horas para dar a resposta. Se subíamos, se nos mantíamos na missa e tal, conversando com o treinador e a direção, entendíamos que sim. Os atletas também mereciam, e avançámos e seguimos. Só que apanhámos outra época típica, não é? A seguir. Claro, sim, dando continuidade àquilo que está a dizer. Infelizmente, na altura em que subiram aos nacionais, houve esta questão toda da pandemia da Covid-19. Acabaram por enfrentar essa situação já nos nacionais. Eu pergunto também, o desafio já era grande por si só, em termos competitivos. Como é que foi gerir isso tudo em tempo de pandemia? Não é nada fácil, não é? Porque há sempre o risco de um dos atletas estar infectado. A verdade é que houve alguns casos, mas não no conceito de treino, no conceito de jogos. Nós, gigantes, nunca tivemos que alterar o jogo por causa da Covid. Tivemos sorte, se posso dizer assim. Porque acho que sim, acho que isto em tempo de pandemia é um bocadinho de sorte não apanhar. Pronto, depois parámos ali em janeiro. Parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. E depois, quando retomámos, o futuro do clube em si, da equipa sénior, era ou nos mantínhamos, ou desciamos à terceira, ou desciamos à strital. Pronto. O manter era quase impossível. Em três jogos, ter que ser decidido, ou ficamos no terceiro, ou desciamos à nacional, é um misto de emoções. E estamos a falar, inevitavelmente, de uma equipa do interior, onde competem com equipas de Aveiro, do Porto, que têm outro andamento, já de segunda divisão, e que certamente têm outros apoios, outra estrutura para fazer face às dificuldades do próprio campeonato. Neste momento estão na terceira divisão, que ressurgiu este ano. Este ano, sim. E estamos, hoje estamos aqui no primeiro treino da semana, que antecede o primeiro jogo, contra o Muzelos. E eu perguntava-lhe como é que olham para essa próxima temporada, na terceira divisão, em termos de objetivos, e também de que maneira é que estão a prepará-la. Pronto, os objetivos passam por, se nós nos conseguirmos manter, muito bom. E eu acho que está a haver trabalho, para isso, nunca conseguimos prever o que é que vem pela frente, até porque ainda continuamos com a pandemia, ainda pode acontecer, tem que haver uma paragem, mas o trabalho está a ser feito, tem tido muitos jogos de preparação, o treinador conseguiu vários jogos, e eu acho que o trabalho, pronto, o objetivo parte por aí. Sim, sim. E agora também é dar tudo em campo. Exatamente, para conseguir obter os resultados. Mas certamente, antevém muitas dificuldades. Muitas, muitas. Até porque houve muitas equipas a descer, e equipas de qualidade. O campeonato da terceira divisão vai ser as equipas que estavam na segunda, que acabaram por ficar na terceira, por isso não se adivém que seja nada fácil. É quase aqui uma segunda divisão outra vez. É quase, estavam todas lá, subiu uma ou outra da Distrital, mas, assim, não se adivém fácil, mas, estão cá para a luta. Os objetivos são, é lutar, continuar a trabalhar, e lutar para, para que se consiga, e enfrentar o que é pela frente. Para terminar a entrevista, eu perguntava-lhe duas coisas. Uma era se achava que deveria haver mais pessoas como a Isabel a assumir este tipo de cargos, mais mulheres, assim, no poder dos clubes, na liderança dos clubes, e outro é que, o conselho é que dava a quem quisesse aceitar este tipo de desafios. Pronto, é assim, para aceitar um desafio deste, tem que se gostar. Eu sempre gostei de suporto, gosto muito de crianças, eu sempre trabalhei com crianças, e pronto, tem mesmo que se gostar disso. Já se começa a ver mulheres, não à frente de clube, mas como diretores, também já há mulheres treinadoras, eu vejo isso no futsal, não acompanhando tanto o futebol, mas o futsal também já se vê. Eu acho que, não desfazendo dos homens, que acho que os homens têm todas as qualidades, e sim, é um mundo quase masculino, eu acho que devia haver mais mulheres à frente disto, porque, eu penso que, e agora, puxando um bocadinho a brasa à sardinha, que costumo dizer, as mulheres quando se empenham a sério, aconselham. E eu acho que, eu acho que sim, acho que lançava o desafio para que houvesse mais mulheres à frente, porque, sem trabalho nada bem, tendo sempre como apoio, porque, eu sou mulher, mas tenho dois vice-presidentes homens, tenho outra vice-presidente que é mulher, para que houvesse casa em minha filha, e está um bocadinho inserida a parte da familiar aqui também no clube, e eu acho que o clube em si também é quase como uma família, nós vemos uns aos outros como família, e eu acho que, eu deixo aqui o desafio para que haja mais mulheres à frente, porque os direitos são iguais, e eu acho que, mais uma vez, não é um mundo de homens, é um mundo de quem quiser arregaçar as mangas, e trabalhar, e levar isto para a frente. Isabel, desejo-lhe a si, e ao clube, os maiores dos sucessos, tanto na formação, como nos sénios, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista, e boa sorte para este início de campeonato, já no próximo sábado. Obrigada. Quanto a nós é tudo, até o próximo Centro Esportivo. Tchau.